Isso aqui é o advogado, ok, mano. Pode falar isso não, mano. O pai falou que muitas coisas da vida se resolvem com o advogado. Nem sei o que você tá falando. Não, ó. Ele falou que duas coisas resolvem a vida dele. Advogado e divórcio. Eu não sei o que é o segundo, mas o primeiro eu sei. Ah, eu não sei o que você tá falando, não.